É gente, agora é hora do testezinho, só não tá com, vamos ver se tá ventando aqui né, tô posicionando pra mim o microfone, estão vendo a ponta do barro da chuva, e a chuvinha boa tá caindo, é hora do teste, mas que teste André é esse? É o teste que eu peguei o pocket e fiz um suporte pra prender ele né, só que tá caindo muita chuva, caramba, vamos lá, é hora de fazer um teste, eu posso virar, tá o pessoal ali, virar pra cá, opa, tô indo rápido demais, tá me molhando, Eee, chuvinha boa gente, vamos testar aqui, tio, não dá, eu tenho que abaixar, aí comprei, tô molhando minhas calças todas, Eita caramba, o carro tá passando aqui, e eu com o braço só segurando esse negócio aqui, tá complicado, Tem uma chuva de vento aqui, molha tudo, eita caramba, par algodão inteiro, vamos lá gente, uma chuvazinha, tem que aumentar essa chuva, São Pedro Aumenta a chuva São Pedro Eita Caramba, olha só Caramba, gente Um buraco Buraco Entortou, acho que é a roda Passei no cantinho, tinha um buraco ali aberto E eu fiquei com medo de passar Acho que entortou a roda Você viu esse balanço todo? Pensei que eu ia cair Olha só Eita Caramba Vamos ver como é que dá uma chuva Ela viu um estalo Que eu não gostei É, é uma chuva maneirinha É, mas ali encheu a roda, hein Caramba Tem rua que encheu toda, né Aqui na frente, gente Eu tenho que descer aqui e atravessar Tomara que eu não tenha um bueiro por aqui Caramba Caramba Eu não sei se deu pra captar a câmera, gente Nossa, uma chuvinha de nada, hein Uma chuvinha de nada Todo mundo no ponto 2, todo mundo escondido A gente desfaça E vamos lá Ui, caramba Caramba, ali não dá não Passar por aqui, pelo cantinho Vamos fazer uma manobra Uma manobra Derrimou, hein Manobra Aqui a gente faz assim Passa aqui fininho Tem água ali Vamos que vamos Tomara que eu não tenha um bueiro aqui aberto Estou passando por dentro do aguaceiro Vocês estão ouvindo o barulho, né Vamos passar ali no centro Não vou no calçadão, não Não vou no calçadão, não Vou virar ali na esquina Vou virar aqui na esquina Ui, caramba Passar aqui com cuidado Pra não arranhar o carro do homem Duas costas de peixe Ou dois pilés de peixe Vocês podem, beleza? Um Alô, Bangu Alô, Bangu Gostei dessa Eu estou botando a câmera de costas Agora ele está fazendo barulho de vento Supermercado Opa, tem um carro aí Eu vou sair da frente Eu estou com uma longa Só uma filha de estrada Já parou por lá Opa Toma cuidado É, foi uma chuvinha boa Estou mostrando o carro E coiando pra mim Com o que eu estava falando O que eu gosto de falar Com o guarda-chuva, moço Eu adoro Eu adoro a chuvinha mesmo, gente Isso aqui Encheu os cantinhos da rua Nojento Caso me molhou Carraquei Seumão Carraquei A lotinha daqui Está saindo, gente Vai sair alguma coisa legal aí Só não pude botar o O antepife-pofe aqui Passou a chuva Ó, aí não tem mais graça Tudo isso porque eu estou chegando perto da área 51 É, Roberto Estou chegando perto da área 51 Que eu já vi Aí as coisas ficam diferentes O sol vai aparecer ali daqui a pouco Ai Ai meu traseiro Parece um carro Mas não é, gente É uma análise espacial Tá bem Já estão vendo A área 51 Vai está ela E aquele ET sem vergonha Está sempre me observando lá Eita Corrente da mulher ali Na motoca dela Está fazendo barulho Falta de óleo Estou vendo a área 51, gente De longe O carro lá Não é trafalhendo Agora vai É uma mané de bicicleta Olha lá, gente A área 51, Roberto A área 51, Roberto Depois fala que as coisas não acontecem nada aqui em Bambu É ruim, hein